Aqui estamos juntos novamente para o nosso estudo das obras de André Luiz. Estamos lendo Evolução em Dois Mundos e hoje vamos falar sobre as linhas morfológicas dos desencarnados. As diretrizes obedecem as entidades desencarnadas para se apresentarem morfologicamente? As linhas morfológicas das entidades desencarnadas no conjunto social a que se integram são comumente aquelas que trouxeram do mundo a evoluírem, contudo, constantemente para melhor apresentação, toda vez que esse conjunto social se demore em esfera de sentimentos elevados. A forma individual em si obedece ao reflexo mental dominante, notadamente no que se reporta ao sexo, mantendo-se a criatura com os distintivos psicossomáticos de homem ou de mulher, segundo a vida íntima, através da qual se mostra com qualidades espirituais acentuadamente ativas ou passivas. Faço observar, assim, que a desencarnação libera todos os espíritos de feição masculina ou feminina que estejam na reencarnação em condição inversiva, atendendo a aprovação necessária ou a tarefa específica, porquanto, fora do arcabouço físico, a mente se exterioriza no veículo espiritual com admirável precisão de controle espontâneo sobre as células sutis que a constituem. Nós já aprendemos sobre a formação sexual. Aqui temos um esclarecimento. De número 11, devemos esclarecer que essas ocorrências, para efeito de responsabilidade kármica e identificação pessoal, respeitam, via de rébriga, a ficha individual da existência última vivida pela personalidade na Terra. Situação que perdura até novo estágio evolutivo, que se processa, seja na reencarnação, seja na promoção de mais alto nível de sublimação e serviço. Isso foi uma nota do autor espiritual, falando sobre o caso de inversão sexual, que nós já tocamos esse assunto na primeira parte. Ainda assim, revela observar que, se o progresso mental não é positivamente acentuado, mantém a personalidade desencarnada nos planos inferiores por tempo indefinível, a plástica que lhe era própria, entre os homens, homem ou mulher, e nos planos relativamente superiores, sofre processos de metamorfose, mais lentos ou mais rápidos, conforme as suas disposições íntimas. Se a alma desenleada do envoltório físico foi transferida para a moradia espiritual, em adiantada senectude, muito velho, gastará algum tempo para desfazer-se dos sinais de ancianidade, corpórea, se deseja remoçar o próprio aspecto, e na hipótese de haver a partida da Terra na juventude, primeira, deverá igualmente esperar que o tempo auxilie, caso se proponha a obtenção de traços mais maduros. Cabe, entretanto, considerar que isso ocorre apenas com os espíritos, aliás, em maioria esmagadora, que ainda não dispõe de bastante perfeiçoamento moral, intelectual, pois quanto mais elevado se lhes descortine o degrau de progresso, mais amplo se lhes rebela o poder plástico sobre as células que lhes entretessem, um instrumento de manifestação. Em alto nível, a inteligência opera em minutos certas alterações que as entidades de cultura mediana gastam por vezes alguns anos a efetuar. Temos também nas sociedades respeitáveis da espiritualidade, aqueles companheiros que, depois de estágios depurativos, se elevam até elas por interseções afetivas ou merecimentos próprios, carregando, porém, consigo determinadas marcas deprimentes, como sejam mutilações que os desfiguram, inibições ou moléstias que se denunciam na psicosfera que os envolve, ou distintivos outros menos dignos, como remanescentes de circuitos mentais dos remorsos que padeceram a se lhes concentrarem desequilibrados sobre certas zonas do corpo espiritual. Mas, em todos esses casos, as entidades em Lidia e Alice encontram, habitualmente, por períodos limitados de reeducação e refazimento, para regressarem a tempo breve no rumo das cenas de saneamento e resgate nas reencarnações redentoras. Pedro Leopoldo, 27 de abril de 1958. Esse tema foi amplamente discutido também nas obras anteriores. Na verdade, a transformação da aparência, para alguns rápida, para outros lenta e tudo mais. Na verdade? Amigos, espero vocês no próximo capítulo, com muito carinho.